Um bando, pega a visão, Rafa, o Jeff Beats Não esqueço do propósito, é claro e visório, é claro e visório o bastante Calejei pra encontrar essa minha forma, viajei de fato pra sair fora Pra retornar em cima de um beat foda, essa é minha cota, a minha cota Já tô envolvido, não quero o atrito, mas eu quero o que é nosso Tô pelo dos nossos, pelo progresso, estou disperso, submerso Em águas que não me pertencem, vive independente do que aconteça Disseram-me, infelizmente não caí, preferi o mais difícil Afinal esse é meu vício e não largo por nada Tentamos nos colorir pro mundo, no submundo que nos encontramos Livre dos propositais, atrevidos anormais, estátuas que colorem nosso mundo É propício andar por essas terras, há resquícios por todos os lados Indícios de um massacre covarde, de um massacre selvagem Não esqueço do propósito, se esqueço é óbito Carrego um hábito de sofrer um mal súbito, tá explícito, é um cúmulo Cadê meu êxito? Lá vou eu, estou entregue aos meus indesejáveis dias Impossível evitar a queda das lágrimas Tanto tempo que tô aqui não vivo Lastimável ter que segurar essas lágrimas Não entenderiam Contenho no meu peito, veto todos esses sentimentos Corrosivos, planetários, mercenários, promissários Espúrios, indórios, fardados, notórios E não são só eles que são os falsários Cadê o amaril do otários? Deixam rastros, por onde passa eu faço ver Abra os olhos, arrastem a Cláudia Otários, quero ver, com meus próprios olhos Isso não é ódio, é redenção pelo igual Até então é inigual Visível, é propício andar por essas terras Há resquícios por todos os lados Indícios de um massacre covarde De um massacre selvagem Não esquece do propósito Se esqueço é óbvio Carrego um hábito de sofrer um mal súbito Tá explícito, é o cúmulo Cadê meu êxito? Sou samurai com coque Guerreiro da rotina Tenho uns dreadlock pra somar na abordagem Meto bala sem bloco Essa é que é minha vida Senhor de estoque Sem paisagem, sem berloque Choque quem tem Eu vejo notas de cem Não me vanglorio Economizo pros beat Ando xilique quando tenho Pelo bando me empenho Rafao canetando um, dois Pra chegar, chegou Do bep no plumo Pega a visão A previsão do rumo Uma lição A previsão do mundo Ossizão Perspectiva, pragmaticação Só palavras, não me sigam Apenas palavras Mas elas dizem o que não queremos dizer Às vezes Elas vivem até por outros meios Já sabemos Elas mostram sentimentos É propício andar por essas terras Há resquícios por todos os lados Indícios de um massacre covarde De um massacre selvagem Não esquece do propósito Se esqueço é óbito Carrego um hábito De sofrer um mal súbito Tá explícito É o cúmulo Cadê meu êxito? É propício andar por essas terras Há resquícios por todos os lados Dos indícios de um massacre covarde De um massacre selvagem Não esquece do propósito Se esqueço é óbito Carrego um hábito De sofrer um mal súbito Tá explícito É o cúmulo Cadê meu êxito? Quero meu êxito Tchau 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 Tchau